Bom dia galera Aldari Batista de Oliveira Porto Nacional no centro aqui Na loja da Yamaha Aí nós cortando o mato Da calçada aqui A bicicleta de Aldari Loja da Yamaha, Porto Nacional No centro de Porto Nacional Do lado da loja da Ronda Olha aí Aldari Batista de Oliveira Olha aí Neivaldo Olha aí Olha aí Selma, Aldari Batista de Oliveira Olha o seguidor aí Entendeu? Olha aí galera Hoje é 24 de março de 2023 Aldari Batista de Oliveira Tá falando é Sidney Fernandes Porto Nacional Cantor, compositor Bruno Ramalho gravou minha música Quero você Olha aí Eduardo Costa Tá vendo o que eu faço aí Olha aí Eduardo Costa Nem você nem Leal Magalhães E nem Eduardo Costa também Gustavo Lima também é outro também Que eu mandei a música pro Instagram dele Não deu nem moral Gustavo Lima Mar Batista também é outro também Que não deu nem moral pra música minha Quero você Agora se você quiser pegar a música pra gravar Mar Batista Eduardo Costa Leal Magalhães e Gustavo Lima Agora tem que pagar o diretorais Bruno Ramalho não cobrei nada dele não Bruno Ramalho Foi de graça mesmo Só pra me ajudar Se você quiser gravar agora Vai ter que falar comigo Quero gravar a música Quero você Alô galera Alô A gente tem uma imposto nacional aí Alô 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 A gente tem uma imposto nacional aí